Boa noite e a paz do Senhor para todos. Queria trazer ao conhecimento dos amados e do mundo inteiro até onde esse vídeo chegar a respeito também da cura do câncer com três elementos que você tem em casa e nem sabe que serve para fazer também um remédio que possa curar o câncer também com eficácia. Então eu quero mostrar para você que a cebola roxa, o alho e o mel são três elementos potentes que foram considerados por pesquisadores, médicos, cientistas que vêm pesquisando sobre esses três elementos que eles têm eficácia na cura contra o câncer. Como é que você vai fazer a fórmula da cebola roxa, do alho e do mel? Você vai pegar cinco cebolas roxas grandes, três cabeças de alho, que vem rodeado de dentes de alho, ok? Que é para não confundir achando que é somente três dentinhos, mas não é, são três cabeças de alho. Você vai pegar, decascar as cebolas, vai picar bem picadinho e colocar no liquidificador, vai também decascar todos os alhos, as três cabeças de alho, tá? Vai picar bem picadinho também no liquidificador e vai colocar o mel, todo o mel, os meio litro de mel, tá certo? Vai passar mais ou menos por cinco minutos até virar aquela vitamina. Quando isso aí, esse processo estiver pronto, você vai pegar agora todo esse conteúdo e vai colocar num vidro que caiba todo esse conteúdo. Que nem aqueles vidros grandes de palmito, aqueles vidros largos, tá certo? De preferência de cor escura, tá bom? De preferência de cor escura. Quando você colocar num recipiente, você agora vai colocar ele na geladeira e vai deixar ele curtir por três dias, tá certo? Por três dias curtindo na geladeira. No quarto dia, você vai tomar ele, de que forma? Uma colher de sopa, após o café da manhã, após o almoço e após a janta, durante 30 dias. Não tem interrupção, tá? Esse tratamento, ele não tem interrupção. Você vai tomar todo dia, durante 30 dias. E foi considerado que o câncer pode morrer bem antes desse prazo. O câncer pode morrer em até 20 dias, mas faça o tratamento de 30 dias para garantir. Tá certo? Pesquisadores, tá? Garantem que a cebola roxa, o alho e o mel matam a célula do câncer. Mata a facílula hepática e outra facílula, que tem outro nome. Também que são provocadoras do câncer, tá certo? Você pode se livrar dessa doença, apenas com esses três elementos que você tem em casa. Tá bom? Eu espero ter ajudado. Passando pra você essa informação. Se você quiser ajudar outras pessoas, você pode curtir. Você pode compartilhar esse vídeo com essa fórmula, para que chegue ao conhecimento de outras pessoas. Para que também possa estar iniciando o seu tratamento. Câncer é câncer. Não importa onde ele esteja alojado. Se no sangue, nos ossos ou em qualquer parte do seu corpo. Tá bom? Câncer é câncer. E essa fórmula, ela mata a célula do câncer. Então, primeiramente, tenha fé em Deus. Segundo, tenha fé naquilo que Deus deixou. Que foi a medicina natural. As plantas. Tá bom? Às vezes, nós deixamos de acreditar em Deus. E no seu poder, através da natureza, para colocar a nossa fé em um homem. Porque inventou apenas um comprimido ou um remédio injetável. Ok? Acredite, meu irmão. Faça. Tome. Tá bom? A paz do Senhor para você. Se você gostou desse vídeo, dá um likezinho aí. Se inscreve no meu canal. Compartilhe aí para os teus amigos. Leva esse conhecimento. Porque as pessoas precisam saber que câncer tem cura. A paz do Senhor. Um beijo no teu coração. E até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. E até o próximo vídeo.